Povo brasileiro, meu querido povo do Maranhão, a todos que nos assistem nesse momento pela TV Câmara. O Brasil passa por um momento muito grave, muito difícil. Um dos momentos mais difíceis da história do nosso país. E enquanto o Brasil sofre, enquanto o Brasil padece com essa pandemia do coronavírus, enquanto milhares de famílias planteiam os seus entes queridos que morreram, o presidente da República continua com a sua escalada insana. O presidente da República continua marcando a sua atuação exatamente pela negligência, pela irresponsabilidade e pela capacidade inexcedível de todo dia inventar uma briga política. O presidente, que não cuida das questões relativas à pandemia do coronavírus, todo dia cuida de atacar adversários, supostos adversários, de atacar governadores, de atacar os procedimentos necessários ao combate à pandemia do coronavírus, conforme preceitua a Organização Mundial da Saúde e conforme todos os países do mundo estão fazendo. Agora vivemos a crise relativa ao Ministério da Justiça. O Brasil vê escandalizado um presidente da República querendo aparelhar a Polícia Federal para proteger seus filhos e seus amigos. O presidente da República que deveria estar preocupado em proteger o povo brasileiro dos efeitos da pandemia se preocupa apenas em proteger os seus filhos que realizaram malfeitos graves e que estão à beira de serem descobertos, desmascarados e punidos pelos crimes cometidos. É lamentável que no momento tão grave da vida nacional, que no instante em que o Brasil inteiro manifesta preocupação com a pandemia do coronavírus, que governadores se mobilizam, que a imprensa se mobiliza, que esta Câmara dos Deputados trabalha para que o Brasil tenha as condições necessárias para enfrentar a pandemia do coronavírus. O presidente da República deixa tudo isso de lado. Não dá a menor atenção a isso para se ocupar de problemas domésticos, para se ocupar dos malfeitos dos filhos e para tentar, de maneira criminosa, exceder o seu poder de presidente da República para aparelhar, por exemplo, a Polícia Federal. O presidente Bolsonaro mostrou-se sobejamente indigno da presidência da República. É preciso conter esses desatinos que ele vem cometendo. Ele se mostrou incapaz de continuar sendo o dirigente do nosso país. O Bolsonaro já nos deu reiteradas manifestações de descumprimento das responsabilidades que precisa ter um presidente da República. A hora é do Brasil se unir em defesa da democracia, em defesa do Brasil, contra o coronavírus e contra este mensageiro da morte que é Bolsonaro. Chega! Bolsonaro não tem mais condições de continuar presidente da República.